Olho pra uma cara de se pai, vai Olha pra uma cara de que eu vou Acho que sei tal, onde cê vai, vai Então, em Chile, sei que você gostou Respeita as MC, certo? Tissi, solta o beat pra nós Quem começa? Joga o grito, né? Joga o grito, né? Quem começa? Aê! Ó, ó, ó Manda essa mina no trepe 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 Aê! Ó, ó Pode pá, pode pá, pode pá Independente se eu ganhar mano A minha vitória não vai importar Porque o importante de verdade é Ver você aqui conquistar Você pediu pra rimar, né mano? Isso é um bagulho que você sonha Então eu te peço pra rimar direito E com respeito não vem passar vergonha, certo? A máquina são dois Eu vou até improvisar Não é só um sonho Porque eu vou realizar O que eu já falei Mas no flow já vou mandar Porque a gente é ruim Agora eu vou te espantar Vai espantar Mas sabe, cê pisou em espinho Isso é um sonho que cê vai realizar Mas hoje eu sou a pedra no seu caminho, mano Eu vou apanhar Não adianta cê tá aprendendo Na verdade eu já peguei Isso que cês nunca vão tá sabendo Sabe por que eu pisei em espinho? Sinceramente aqui é sem caô Não tem problema eu piso em espinho Amanhã é diferente eu piso em flor Seu irmã agora é dolorosa Enquanto eu te mato No seu caixão é só é rosa É rosa? Não Sabe por que cê não contou com a queda No meu caixão vai ser rosa Hoje cê morre no seu Eu vou tacar uma pedra, certo? Você vai apanhar Não adianta cê tá aprendendo E a Japapa Apanheira é para a Jenny Porque aqui cê não tá debatendo Cê vai tacar uma pedra E o bagulho é louco Mas você já se fudeu Que eu já tá com um tijolo Ela quer falar de pedra Nós em brasa Pedra em pedra Eu construo uma casa Cê construiu uma casa Mas cê tirou no relo De tijolo em tijolo Eu criei meu próprio castelo Caralho, eu errei, mano Sorte sua que eu errei Sua maldiça Ela foi com seu castelo E eu já sou sensei Só que foi na frente do mar E água eu derrubei Calma que nós desaponta E a minha água foi uma onda Foda-se Barulho para essa batalha, família Sempre justos Barulho para cima de Jenny Barulho para cima de Joppa 1 a 0 Joppa acerto 1 a 0 Joppa acerto 2 MCs vão cair no banque do O que vocês querem ver? Sangue 2 MCs vão cair no banque vo O que vocês querem ver? Sangue Genal Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ficam Oh, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó, ó Você veio de coelhinha Esse que eu conceito Só que eu te mando para o buraco Que você veio Sabe por que eu gosto De improvisação Alito no País Essa maravilha, essa ilusão Mas cala a boca que sua rima aqui foi tosca Novoi no fundo do poço que aprendi a encontrar minha própria força Me manda pro buraco, tranquilão Eu só tô acostumada, mas hoje eu saio desse chão Você tava no fundo do poço, eu sou sensei Onde tinha água, japa, eu já nadei Mas é diferença que você não tá pegando Embaixo dele eu sigo até respirando Cê segue respirando, cê é perigo Amiguinha só vai beber da minha água Quem passou, cê de comigo Você vai apanhar, cê queria que eu rima sincera Agora cê vai ter que aguentar Ela falou que eu sou perigo Só que mano eu mostro o verso que não é disciplina Só que eu não vou roubar o seu flow de barato Porque se eu roubasse eu já tava fudida Cê não rouba o meu flow, eu digo para tu Eu sou revolucionária, eu vim pra quebrar tabu Eu não ligo pra flow, você é ruim Cê rima pra agradar eles, eu sempre rimei de mim pra mim Quer falar de tabu, eu não passo mal Isso daqui é dama, tô no seu fundo de quintal Toma, mano É só sensei Que japa já veio e ia te interromper Mano, cê não é sensei, cê não é nada Sinceramente, de você eu não esperava nenhuma improvisada Cê não é fundo de quintal Mina, esse é o quarto Você não sai nem de dentro do próprio quarto Mano, o terceiro O terceiro só vai começar quando vocês terem um passinho pra trás E vocês voltarem a tá bem aqui no meu meio Eu tô parando aqui Vai, 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 todo mundo Vem, 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 vem Vem, vem Quero ver matar ela Quero ver matar ela Quero ver matar ela Ei, 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 ei Quero ver matar ela Quero ver matar ela Quero ver matar ela Ei, 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 ei Aê Pode pá Pode pá Na sua cruz Hoje é eu que prego Pode pá, hoje cê perde pro seu ego Como eu disse hoje, você perde pro seu ego Eu vim ser martelo numa geração onde eles querem ser prego Ela falou que eu fico dentro do quarto sem lorota Só que quem se aprisiona é quem tem mais história Calma que eu vou fazer no flow Que se for assim você já se decolou Você mentiu e isso aqui não foi escrito Não ganha quem se cala Ganha quem tem mais voz e quem lê um livro E você pega essa mentia no momento Não fica trancada, vai ler e ter conhecimento Não é quem tem mais voz No verso é no embrasa Quem realmente tem e as caras tapam Mano, calma, abaixa a sua voz Já já fazem e mandam e também estão nas menzinhas O que adianta meter a cara só na batalha Né, mina, cê é fraca, cê é falsa Na minha frente, cê no ferro É muito fácil, vim falar Mete a cara na batalha E se é a primeira a correr Quando tem que enfrentar a guerra Como que eu sou falsa se eu vou improvisar Se toda vez cê tem crita já tá aqui E vai falar Mano, para de vir desmerecer Que isso é hip hop Vamos se unir e crescer A gente tem que se unir Realmente essa é a rinha Mas eu aprendi na vida Que o meu B.O. é sozinha Eu aprendi aqui Essa é a rinha No fim das contas Só vai ter você e Deus tá sozinha O seu B.O. é seu Só que eu não sou sagaz Mulher que é mulher O B.O. ela não faz Essa que é verdade E você não entra dentro Que a gente é de quebrada E eu mostro o meu talento Barulho para a batalha Sejam justos Sempre e certos Vocês estão dando atenção Para a rima Estão fazendo silêncio Eu estou vendo Barulho para as rimas De Johnny Barulho para as rimas De Japa Mão, pé de mão Mão para cima Jenny Mão para cima Jenny Ok família Mão para cima Japa Muito barulho para a Japa A Jenny passou Vamos lá Mão para cima Ate o que sentar Onde você vai vai Dance Ele sei que você gostou Sei que você quer Um pouco da minha brisa Anda de moto E tira minha camisa No baile funk Eu sei que você é lisa Desce no chão Com a bunda desliza Suas amigas Querem sentar com o pai Bye